Três coisas que o diabo não quer que você saiba. Três coisas que o diabo não quer que você saiba. Eu vou te contar essas três coisas e você vai tomar posse. Você vai tomar posse e você vai vencer o diabo que está querendo atrapalhar a sua vida. Uma coisa eu te digo, não tenha medo. Não tenha medo porque chegou hoje a salvação. Chegou o poder de Deus na sua vida. E por isso, antes de tudo, eu quero perguntar a você. Você precisa de oração? Você precisa de oração? Porque se você precisa de oração, eu vou orar por você. Mas para eu orar por você, você tem que colocar seu nome aqui nos comentários. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe. Você tem que colocar seu nome aqui nos comentários com muita fé no coração. E dizendo assim, pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim. E eu vou orar por você no final desse trabalho. Mas eu quero dizer a você que tem três coisas que o diabo, ele não quer que você saiba. Mas você vai saber agora. Você vai saber agora quais são essas três coisas. E no final, quando a tua mente se abrir, quando o teu espírito receber essa palavra, eu vou fazer uma oração poderosa. para abençoar a sua vida, para que Deus comece a fazer aquilo que você realmente precisa. Porque você precisa entender que a sua luta está sendo grande. Porque o diabo, ele está lutando contra você. O diabo está usando pessoas. O diabo está atingindo a sua, aleluia, saúde. O diabo, ele está ali atacando. E você precisa saber disso. Você precisa saber disso que as ferramentas contra o diabo, elas são espirituais. Não adianta tentar lutar de outra maneira. Porque só o que é espiritual pode vencer o que é espiritual. O mal que está querendo se instalar na tua vida, na tua família. Que está fechando os caminhos diante de você. Vai ser repreendido hoje. Uma obra de prisão contra você. Vai ser repreendida hoje. Uma obra de libertação sobre sua vida. Vai ser liberada hoje. Para você. E se você tem alguém na sua casa. Que precisa de uma cura. Que está precisando de uma libertação. Coloque o nome dessa pessoa aqui também. Coloque o nome dessa pessoa e diga. Pastor Rodrigo, ore. Para que esta pessoa seja liberta do vício. Para que eu seja liberto do vício. Para que o mal, o demônio, o diabo caia por terra. E o vorá. Mas eu quero que você preste muita atenção. Porque tem três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba de maneira nenhuma. Aleluia. Mas eu vou te contar aqui. Porque foi Deus que me trouxe aqui. Para revelar isso a você. Fica até o final. E escuta cada coisa dessa. Se você puder anotar no caderno. Escrever no caderno. As três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. Porque se você souber. Ele vai perder força. Ele vai perder a batalha contra a sua vida. Mas antes eu pergunto a você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Você já está fazendo parte da nossa família de oração? Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. Aperte também no sino. Que é para continuar recebendo nossas mensagens. E também. Dê o seu like queridos. Que é o seu gostei. Dê o seu like. Porque o seu like. Ele é muito importante. Para que o Youtube continue divulgando. Para outras pessoas. O nosso conteúdo. Está certo? Já deu o seu gostei. Então dê o seu like. Em nome de Jesus. Três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. Eu vou ler a palavra. E vou te revelar quais são essas três coisas. João capítulo 13. Versículo 2. E acabada a ceia. Tendo já o diabo. Posto no coração de Judas Iscariotes. Filho de Simão. Que o traísse. Jesus sabendo que o pai. Tinha depositado nas suas mãos. Todas as coisas. E que via saído de Deus. E que ia para Deus. Aleluia. Três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. A palavra de Deus diz que. Jesus tinha dado a ceia. E quando ele terminou a ceia. O diabo. É manifesto. No coração de Judas. No coração. De um do discípulo do Senhor. Chamado Judas. Trinta moedas. Para trair Jesus. Para vendê-lo. Por trinta moedas. De prata. A primeira coisa. O diabo não quer que você saiba. Que ele está. Por trás. Da pessoa. Que faz mal a você. O diabo. Ele não quer que você saiba. Que a pessoa. Que está fazendo mal a você. Ela está sendo. Usada. Pelo diabo. A pessoa. Que está se levantando. Contra você. É o diabo. Que está por trás. Dessa pessoa. Contra a sua vida. O diabo. Encontrou brecha. No coração. Dessa pessoa. E ele está. Usando. Essa pessoa. Contra você. Mas o diabo. Não quer que você saiba. O diabo. Quer que você diga. Não. Não. É safadeza dela. Não. Pastor. É safadeza dele. Ele é que não presta. O diabo. Quer que você. Entre por esse caminho. Porque quando você. Duvida. Que. Existe. O diabo. Aí. Nessa perseguição. Quando você. Não acredita nisso. Em vez de colocar. A atenção nele. Para fazer algo. Para repreendê-lo. Você olha. Para a situação. Ou para a pessoa. Então você. Deixa o diabo. Livre. Para lhe atacar. O diabo. Não quer. Que você saiba. Que ele está. Por trás. Dessa situação. Fechando os caminhos. O diabo. Não quer. Que você saiba. Que ele está. Por trás. Dessas situações. Que você está passando. Trazendo impedimento. Contra você. O diabo. Não quer isso. O diabo. Ele não quer. Que você. Entenda. Que é ele. Que está. Fechando. Caminhos. Criando laços. Aleluia. Contra a sua vida. Ele não quer isso. Ele quer. Que você pense. Que é culpa. Da situação. Brasileira. Que é. Culpa. Dessa cidade. Onde você mora. Que a situação. Está difícil. Por causa. Do local. Onde você está. Que essa. Enfermidade. É por causa. É. De um problema. Natural. Natural. Mas não. Irmãos. O diabo. Veio matar. Roubar. E destruir. E ele. Está. Por trás. Dessa. Situação. Difícil. Que você. Está passando. Mas ele. Não quer. Que você. Saiba. A bíblia. Diz. Olha. Tendo Jesus. Terminado a ceia. Sabendo. Que Judas. Satanás. Tinha. Entrado. Em Judas. Para o trair. Estava vindo. Uma situação. Muito difícil. Na vida. Do Senhor Jesus Cristo. Estava vindo. A situação. Em que ele. Seria traído. Estava vindo. A situação. Em que ele. Seria traído. Por um. Dos seus. Melhores. Amigos. Mas. A palavra. Revela. Era o diabo. Que estava. Por trás. Daquele homem. Provocando. Essa situação. Difícil. Na vida. Do Senhor Jesus. Olha. O diabo. Pode muito bem. Estar usando. O teu marido. O diabo. Pode muito bem. Estar usando. A tua esposa. O diabo. Pode muito bem. Estar usando. A pessoa. Que você ama. Ou alguém. Para atribular. Iludir. Afastar. A pessoa. Que você ama. De você. O diabo. Ele está. Por trás. Dos ataques. Que você tem sentido. O diabo. Ele está. Por trás. Das sensações. Ruins. Que você tem sentido. Nesses últimos dias. Desse desânimo. Que você tem sentido. O diabo. Ele está. Por trás. Dessa situação. Onde você. Não tem condições. E você. Sente impotente. Você não está. Encontrando forças. Para sair dessa situação difícil. Por quê? Porque o diabo. É quem está por trás. Dessa situação. Mas ele não quer. Que você saiba. Então essa é a primeira coisa. Que o diabo. Não quer que você saiba. Ele não quer. Que você acredite. Ele nem quer. Que você saiba. Eu trago aqui. Três coisas. Que o diabo. Não quer que você saiba. E a primeira coisa. Que o diabo. Não quer que você saiba. Que não quer. Que você. Acredite. É que ele está. Por trás. Dessa situação. E você. Tem que entender isso. Você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar. A certeza. De que você. É uma perseguida. Pelo diabo. Você é um perseguido. Pelo diabo. Porque em você. Existe uma promessa. Você. Tem a marca. Da promessa. Em você. Você. Para o diabo. Você não pode dar certo. Para o diabo. Você não pode. Dar certo. A sua vida. Para o diabo. Tem que ser um fracasso. E por isso. O diabo. Ele tem criado situações. Ele tem fechado portas. Ele tem feito ataques. De humilhações. Ele tem levantado pessoas. Até mesmo. Da tua família. Para humilhar você. E ele não quer. Ele não quer. De maneira nenhuma. Que você. Ele não quer. De maneira nenhuma. Que você enxergue. Que ele está por detrás. Ele não quer. De maneira nenhuma. Que você enxergue. Que ele está por detrás. Fazendo um cerco. Eu vejo que você está cercada. Existe um cerco. Planejado pelo diabo. O diabo. Ele não quer que você dê certo. Ele não quer que você seja feliz. Ele afronta. A sua vida sentimental. Ele ataca a sua vida amorosa. Ele faz você chorar pelos cantos. Ele faz a pessoa que você ama. Lhe trair. Ele faz a pessoa que você ama. Falar palavras. Para machucar você. Ele faz com que a pessoa que você ama. Lhe decepcione. Ele faz com que a pessoa que você ama. Lhe maltrate. Lhe cause tristeza. O diabo. Ele está por trás. Das portas que se fecham para você. Portas fechadas. Tem a mão do diabo. Por detrás. E não permite que essa porta se abra. Porque o diabo sabe que fechando porta. Para você. Ele causa desgosto em você. Ele causa tristeza. Então tem três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. E a primeira é essa. A primeira coisa que o diabo não quer que você saiba. É que ele está por trás da sua luta. Ele está por trás das suas perseguições. Ele está por trás das suas humilhações. Ele está por trás daquilo que está lhe machucando. Ele está por trás dessa enfermidade. Que está assolando o teu corpo. Mas ele está fazendo com que você não enxergue ele. Ele é aquele que dá o bote. E esconde a unha. Ele não quer que você enxergue. Que é ele que está por trás. Levantando pessoas. Levantando fuxico. Colocando inveja. No coração das pessoas. Para poder lhe atacar. Existem pessoas. Olha para mim. Que olha para você. E diz assim. Ela não fez nada contra mim. Ele não fez nada contra mim. Mas eu não gosto dele. Eu não vou com a cara dela. Ela pode se pitar de ouro. Ainda diz assim. Mas o meu espírito. Não se bate com dela. O meu espírito não se bate com dela. Por quê? Porque é o espírito de Satanás. Que está nessa pessoa. Quando uma pessoa diz que não vai com a sua cara. Ainda que você não fez nenhum mal a ela. É porque o espírito de Satanás. Está nessa pessoa. E o espírito de Satanás. Não se bate com o espírito de Deus. Que está em você. O espírito de Deus. Ele está em você. Por isso essa pessoa diz que não vai com a sua cara. Mesmo sem você nunca ter feito mal a ela. O diabo está usando essa pessoa contra você. Então essa é a primeira coisa. Que o diabo não quer que você saiba. Existem três coisas. E a primeira coisa. O diabo não quer que você saiba. É que ele usa pessoas contra você. Ele usa até mesmo pessoas da sua família. Olha. Deus manda dizer a você. Que tem alguém da tua família. Que você não pode brincar com essa pessoa. É da sua família. É sangue do seu sangue. Você não pode. Você não deve. Brincar. Com essa pessoa. Porque o diabo está usando essa pessoa. E essa pessoa. Ela está com o nevo. A flor da pele. Contra você. Uma brincadeira vinha sua. De nada. Essa pessoa vai se levantar contra você. Por quê? Porque o diabo. Está usando essa pessoa. O diabo está usando essa pessoa. E se você facilitar. Se você não vigiar. Essa pessoa. Ela pode. Se levantar contra você. Surpreender você. E você vai dizer assim. Eu não imaginei que você era capaz disso. Por quê? Porque essa pessoa não está normal. Essa pessoa da sua família. Ela não está normal. Tem o diabo. Por detrás de essa pessoa. Criando ódio. Contra você. Por isso. Não brinque. Com essa pessoa. Três coisas. Três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. A primeira é essa. E eu vou contar mais duas. Eu vou contar mais duas. A primeira é. O diabo. Os ojuda. Para atrair Jesus. O diabo usa pessoas. Para atrair você. Pessoas para oprimir você. Pessoas para odiar você. E essa é a causa. Pela qual. Tem tanta gente lhe odiando. Essa é a causa pela qual. Tem tanta gente odiando você. Sem você fazer mal a essas pessoas. Irmãos. Eu paro um pouco aqui. E peço uma coisa a vocês. Que o YouTube manda pedir. O like. Que é o gostei. Por favor. Vamos acrescentar o like. Tem pouco like aqui. É o YouTube que manda pedir. Tá? Vamos dar o like. Queridos. Irmãos. Para que eu atenda. A perspectiva do YouTube. Tá? Você sabe que eu trabalho aqui na plataforma. Eu tenho que atender o pedido do YouTube. O like é importante. Para que o YouTube. Ele analise. Que o nosso vídeo. Não atinge. Nenhuma regra do YouTube. Então quando você dá o like. O YouTube de esse vídeo. Ele é bom. Amém irmã Joana. Quem der o like aqui. Eu vou dizer o nome. Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você já deu o seu like. Dê seu like. Diga. Eu dei agora. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa querido. Amém irmã Thelma. Jaqueline Felinto. Deus te abençoe. Aliane Valentim. Aleluia. Dê seu like querido. Não se esquece por favor. É o YouTube que manda. Maria Conceição. Thelma Espinosa. Outra coisa querido. Aleluia. Lucilene Campos. Lúcia. Louvado seja Deus. Escuta com muita atenção. Aleluia. Manuel. Escuta com muita atenção. Três coisas. Que o diabo ele não quer. Que você saiba. A primeira coisa. É que ele está sendo. Usando. Pessoas. Pessoas. Para atrair você. Para perseguir você. Para humilhar você. E é ele que está por trás. Dessas pessoas. É ele que está por trás. Dessas pessoas. Olha querido. Femei também. Você pode também. Aqui usar o super chat. Tá certo? O super chat. É uma forma que você tem. Para ajudar na obra. Eu vejo aqui. Alguns irmãos. Amigos meus. Na fé. Pastores. De Deus. Fazendo lives. E eu vejo. As pessoas. Semeando com o super chat. Você também pode ser o primeiro. A dar um super chat aqui. E eu fazer uma oração. Por você. Tá bom? Então. Semeie com o super chat. Para que Deus. Ele abençoe você. Se você conhece. Como é o super chat. Você faz aqui. E com certeza. Dá a sua benção. Tá bom? Louvado. Seja Deus. Tá certo? Glória a Deus. Amém. Lucilene Campos. Deus é contigo. Muito bem. Jaqueline Calunha. Essa obra de calunha. Também é o diabo. O diabo. Ele. É o contrário. Irmãos. Daquilo que Deus é. A Bíblia diz. Olha pra cá. Três coisas. Que o diabo. Ele não quer que você saiba. Eu vou contar as três. Mas eu tô na primeira. A primeira coisa. A Bíblia de Judas. O diabo entrou em Judas. E Judas traiu Jesus. Escute. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Escute isso. O diabo tá por trás. De tudo que não presta contra você. Mas ele não quer que você acredite nisso. Ele não quer que você acredite. Que é ele que tá por trás. Que é pra que a obra dele não seja desmanchada. Mas a obra dele vai ser desmanchada. E vai ser hoje. Hoje. A obra do diabo. No final desse vídeo. Vai ser desmanchada. O trabalho. De macumbaria. De feitiçaria. Que o diabo. Ele fez contra você. Ele iludiu uma pessoa. Uma mulher. O diabo iludiu. Uma mulher. Para fazer uma obra. De feitiçaria. Contra você. Mas eu vou desmanchar. Irmãos. Hoje essa obra. Louvado seja Deus. De feitiçaria. Vou desmanchar. Porque hoje Deus. Ele me levantou. Com autoridade. Para desmanchar. Essa obra de feitiçaria. Essa obra contrária. Que o diabo. Ele tem levantado. Contra você. Então escuta. Com muita atenção. Porque eu vou revelar. Mais duas coisas aqui. Que o diabo. Ele não quer que você saiba. E essas duas coisas. São muito importantes. Essas duas coisas. Elas são muito importantes. Para que. Você. Seja liberta. Liberto. De todo ataque. Do diabo. Então é você que chegou agora. Você que chegou agora. Redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Porque Deus. Ele traz para você. Revelações. Aqui. Nessa manhã. Ele traz para você. Um entendimento superior. Você hoje aqui. Está recebendo. Uma visão. De Deus. Para enxergar tudo. Como deve ser enxergado. E não apenas isso. Depois que eu revelar. Essas três coisas. Já revelei uma. Depois que eu revelar. Essas últimas duas coisas. Que o diabo. Ele não quer. De. Cante. Banava. So. Que o diabo. Não quer. Que você saiba. Eu vou. Fazer a oração. E nessa oração. Eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar. As obras do diabo. Contra você. Irmãos. Deixa eu te revelar algo aqui. O diabo. Ele é o contrário. Daquilo que Deus é. A Bíblia diz. Que Deus. Ele criou o homem. A sua imagem. E semelhança. Semelhança. É. A aparência. E imagem. É o caráter. Tá. Então o homem. Que Deus criou. É um homem de palavra. É um homem. Que não envergonha ninguém. Que não persegue ninguém. Que não maltrata ninguém. É um homem. Que não passa por. Situações. Vergonhosas. Mas quando você vê um homem. Sem palavra. Que anda passando vergonha. Thelma Pereira. Ela abençoa. Com um super chat. De 20 reais. Muito obrigado. Irmã Thelma Pereira. Que a mão de Cristo. Te cubra. Eu agradeço muito. Por esse super chat. Que venha mais pessoas. Como você. Semear na obra. Porque a obra. Está carente. Aleluia. Muito obrigado. A senhora vai ter retorno. Irmã Thelma. Nesse super chat. Mas quando você vê um homem. Ou uma mulher. Sem palavra. Passando vergonha. Apanhando. Humilhando os outros. Machucando. Perseguindo. Essa pessoa. Essa pessoa. Ela está sendo a imagem. E semelhança. Do diabo. Ou seja. O diabo está usando ela. Então. Pessoas que não tem sentimentos. Que passam por vexames. Que andam apanhando. Que não tem sabedoria. Que vivem atacando você. Sem motivo nenhum. É o diabo que está por trás. A pior coisa. É um homem sem palavra. Um homem. Cujo qual. Você não pode confiar. Na palavra dele. O diabo. Fez isso com ele. Tornou ele. Um homem sem vergonha. Uma mulher sem vergonha. É o diabo. Que está por trás. Dessas pessoas. Você entende. Você entende. Agora. O que Deus manda te dizer. Então. Três coisas. Que o diabo. Não quer que você saiba. Mas Deus está abrindo. O teu entendimento. Porque a primeira coisa. É essa. Judas. O diabo. Entrou em Judas. E Judas. Traiu Jesus. Aleluia. O diabo. Não quer que você saiba. Que ele está por trás. Dessa pessoa. Dessa situação. Ele não quer que você acredite. Que é porque ele quer continuar. Aprontando com você. Mas ele não vai continuar aprontando. Porque no final. Dessa mensagem. Eu vou repreender. A obra. De feitiçaria. De macumbaria. Que o diabo. Está fazendo contra você. No final. No final dessa mensagem. Eu vou repreender. Toda obra de inveja. Toda perseguição. Eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar. A obra de feitiçaria. De opressão. Que o diabo. Tem feito contra você. No final. Eu vou desmanchar. Eu vou fazer uma oração. No final. Eu vou desmanchar. Essa obra. Maldita. Que é o diabo. Que está fazendo. É o diabo. Que está fazendo. Usando pessoas. Contra você. Mas eu vou desmanchar. E quando eu expulsar o diabo. Quando eu desmanchar. Você vai ver. Que a sua vida. Ela vai ter. Uma grande mudança. Você vai ver. Que Deus. Ele vai fazer. Uma grande mudança. Na sua vida. Isso é para quem crer. Você crer. Se você crer. Fica até o final. Porque tem mais duas coisas. Aleluia. Para você saber. Que o diabo. Não quer que você saiba. Escuta com muita atenção. Aleluia. A Bíblia continua. E diz assim. Jesus sabendo. Que o pai. Tinha depositado. Nas suas mãos. Todas as coisas. Aleluia. A segunda coisa. Que o diabo. Não quer que você saiba. É que. Jesus. Ele já sabia. Que Deus. Ele tinha depositado. Tudo na mão dele. Ou seja. Nada. Que o diabo. Fizer. Vai tirar. Aquilo que Deus. Está colocando. Na sua mão. A segunda coisa. Que o diabo. Não quer que você saiba. É o que. O que Deus. Preparou para você. O diabo. Não vai roubar. O diabo. Não pode tirar. O diabo. Não pode impedir. Que chegue até você. O diabo. Não pode atrapalhar. Que chegue até você. Não. Pode tirar de você. Aquilo que Deus. Preparou para você. E eu venho aqui. Te revelar isso. Eu venho aqui. Te mostrar isso. Que o que é seu. É seu. O que é tua. É tua. O diabo. Não pode roubar. Aquilo que Deus. Coloca na tua mão. A irmã Rosa. Maria Faustino. Ela abençoa. Aleluia. Essa obra. Com uma semente. Um super chat. Aleluia. Glória a Deus. De 30 reais. Irmã. Rosa Maria. Faustino. Que Deus. Multiplique. Traga retorno. Sobre tua vida. Sobre tua família. Sobre teus projetos. Muita saúde. E prosperidade. Para você. Que nunca falte. Mas que haja um grande retorno. Na tua vida. E que esse super chat. Seja usado como semente. Nessa obra de Deus. Amém? Que Deus levante mais pessoas. Como a senhora. Para. Semear. Nessa obra. Amém? A segunda coisa. Que o diabo não quer. Que você saiba. É que o que Deus. Preparou para você. Vai chegar na sua mão. A Bíblia diz. Jesus sabia. Veja. A palavra sabia. O verbo saber. Jesus já sabia. Mesmo com Judas vindo. Cheio de diabo. Querendo roubar dele. A sua dignidade. Porque o diabo. O diabo. Ele está usando pessoas. Para roubar. A sua dignidade. O diabo está usando pessoas. Para roubar. A sua dignidade. Para fragelar. O teu caráter. Para oprimir você. É o que ele quer. É o que ele quer. Mas Jesus já sabia. Jesus sabia. Não apenas que era o diabo. Que estava por trás. Mas Jesus sabia. Que o que era dele. Era dele. E que não adiantava. O diabo. Usar quem quer que fosse. Ainda que fosse. O seu melhor amigo. Que o diabo. Estivesse usando. E isso. Não ia tirar dele. Aquilo que Deus. Colocou na mão dele. E eu venho aqui. Da parte de Deus. Dizer a você. O que o diabo. Não quer que você saiba. A segunda coisa. Que o diabo. Não quer que você saiba. É o que Deus. Colocou. E colocará. Na tua mão. O diabo. Não vai poder. Tirar de você. Ei. O diabo. Não vai poder. Tirar de você. A tua família. O diabo. Não vai poder. Tocar. Nenhum fio. De cabelo. De um filho teu. Não importa. Por onde o teu filho. Esteja andando. Ou qual seja. A situação. Em que ele se encontre. Lembre-se. De uma coisa. O teu filho. A tua filha. Eles são filhos. Da promessa. A promessa. Do senhor. Está com ele. A promessa. Do senhor. Está com ela. É bem verdade. Que ela não pode. Estar no caminho. Agora. Ele não pode. Estar no caminho. Agora. Mas a promessa. É que ele. Vai servir ao senhor. E ele vai. A promessa. É que ela. Vai servir ao senhor. E ela vai. Enquanto. Ela não se vir. Enquanto. Ele não se vir. O diabo. Por mais. Armação. Que esteja fazendo. Ele não vai. Conseguir. Roubar. A dignidade. O caráter. Ou tirar a vida. De um filho seu. Nessa manhã. Eu vou orar. Para Deus. Desmanchar. Um ataque. Que o diabo. Ele está planejando. Contra um filho teu. Contra uma filha tua. Eu vou orar. Para Deus. Desmanchar. O ataque. Do diabo. Contra. A tua família. Eu vou orar. Nessa manhã. Por livramento. Por um grande. Livramento. Que você. Precisa ter. Por um grande. Livramento. Que a tua família. Uma pessoa. Que tu ama. Tanto. Precisa. E também. Eu vou orar. No final. Eu vou orar. Também. No final. Por uma obra. De libertação. Libertação. Do vício. Do cigarro. Libertação. Do vício. Do álcool. Libertação. Da pornografia. Libertação. Da feitiçaria. Libertação. Da prostituição. E de todo tipo de droga. Que esteja oprimindo você. Ou alguém da sua família. A segunda coisa. Que o diabo não quer que você saiba. Se você puder anotar aí. É muito importante. A segunda coisa. Que o diabo não quer que você saiba. É que. O que Deus. Ele preparou. Para você. O diabo não pode roubar. Ei. Se Deus. Ele preparar. Uma porta aberta. Para você hoje. O diabo não pode fechar. Ei. Se Deus. Ele preparar. Para você. Uma cura. Hoje. O diabo não vai impedir. Jesus Cristo. Ele sabia. Que o diabo vinha usando Judas. Com muita fúria. E ele sabia que era o diabo. É o diabo que vem aí com Judas. Ele vai me trair. Mas a palavra é clara. E diz a segunda coisa. Que Jesus sabia. Que Deus. Tinha colocado tudo na mão dele. Está na sua mão querida. Querido. Vai chegar na sua mão. Você toma posse. Vai chegar na sua mão. Olha o que Deus manda te dizer. Vai chegar na sua mão. Aleluia. Porque eu vou orar. Aquilo que é teu. Vai chegar na tua mão. Aquilo que já está com você. O diabo não vai tirar. O diabo não vai separar. Aquilo que Deus uniu. Esta união. Tem a aprovação de Deus. Não tem espírito imundo. Não tem. Jezabel. Macumbeira. Feiticeira. Invejosa. Olho grande. Que possa tirar. Aquilo que Deus uniu. Na sua vida. Não tem espírito. De pombagira. Que chega querendo iludir homens. E mulheres. Para desmanchar casamentos. Para desmanchar família. Eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno. De pombagira. Que está querendo roubar. Aquilo que Deus colocou na tua mão. O que Deus colocou. E ainda colocará na tua mão. Demônio algum. Poderá tirar de você. No final dessa mensagem. Eu vou fazer uma oração. E a oração que eu vou fazer. Vai desmanchar. Vai desmanchar. Com poder. E com autoridade. Toda a obra do diabo. Contra você. Amém queridos. Em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários. E diga assim. Eu vou ficar até o final. Coloca aqui. Porque essa oração vai valer. Para quem ficar até o final. Coloca aqui nos comentários. E diga. Eu vou ficar até o final. Porque tem três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. A primeira. Eu já falei. O diabo não quer que você saiba. Que ele é quem está por trás. De toda essa armação contra você. A segunda coisa. Que o diabo não quer que você saiba. É que o que Deus colocou na tua mão. Ele não pode tomar. Ele faz ladainha. Ele inventa problema. Ele levanta pessoas. Mas ele não pode tirar de você. Aquilo que Deus colocou na sua mão. Coloca aqui nos comentários. E diga assim. Ainda tem a terceira coisa. Ainda tem a terceira coisa. Que eu vou revelar para você. Foi a primeira. Foi a segunda. E agora é a terceira. Agora coloca aqui no final. E diga. Eu vou ficar até o final. Coloca aqui nos comentários. Eu vou ficar. Até o final. Porque a melhor parte. A melhor parte é o final. Irmãos. Porque é no final. Que eu vou desmanchar. A obra do maligno. É do maligno mesmo. Não tem nada a ver com questões naturais. Carnais não. É do maligno mesmo. Deus me revela que é o maligno. É obra do maligno. No final. Eu vou desmanchar. Desmanchar. A obra do maligno contra você. Então coloca aqui nos comentários. E diga. Eu vou ficar. Até o final. Tá. Porque é no final. Que eu vou orar. Tem três coisas. Que o diabo não quer que você saiba. A primeira. Eu já falei. A segunda. Eu já falei. E agora vem a terceira. Depois dessa terceira coisa. Eu vou orar. Para que. Em nome de Jesus. Seja desmanchado. Esta obra maligna. Eliane Santos. Nunca fui feliz no amor. É uma obra de pombagira. Irmã Eliane Santos. Tá. Isso aí está claro. Não existe uma pessoa. Como a senhora. Que Deus ama tanto. Não ser feliz no amor. Se não for por conta. De uma obra do maligno. De um espírito. Que tem por nome. Pombagira. Por que esse nome? Porque ele recebe a função. De atacar. Os relacionamentos das pessoas. Então. Infelizmente. É a obra de pombagira. Atacando o teu relacionamento. Mas o diabo não quer que você acredite. Mas se você acreditar. Irmã. Não só a senhora. Como qualquer outro. Que aqui estiverem. Sofrendo essas mesmas situações. Se você acreditar. Eu vou desmanchar. Hoje. Essa obra. De pombagira. No teu relacionamento. Tá. Irmãos. Você já deu o seu like. Dá o seu like. É importante o seu like. É o YouTube. É o YouTube que manda a gente pedir. Seu like. Que é esse ok aqui. Esse ok que você bota. Tem um dedinho para cima. Tudo bom? Esse tudo bom aqui. Manda a mensagem para o YouTube. Que o vídeo é bom. Que não ferimos. Nenhuma regra do YouTube. Tá. Então já deu o seu like. Tem muita gente e pouco like. Aleluia. Eu vou ficar até o final. Amém. Fique até o final. A terceira coisa. Que o diabo. Ele não quer que você saiba. Tá. A primeira eu já falei. Agora vem a segunda. Agora vem a terceira. A terceira coisa. Jesus sabendo. Que o pai tinha depositado nas suas mãos. Todas as coisas. E que havia saído de Deus. E que ia para Deus. Aleluia. Jesus ele sabia. Que Deus. Ele era com ele. O diabo não quer que você saiba. O diabo ele não quer que você saiba. Que Deus ele é com você. E é por isso que o diabo ele tem feito. Muita gente. Mas muita, muita gente mesmo. Acreditar. Que está abandonada por Deus. Tem gente aqui mesmo. Agora que está me assistindo. Que já foi iludida. Iludido. A pensar. Que Deus se esqueceu dela. Que Deus se esqueceu dele. Ei. Deus. Eu venho aqui. Abrir os seus olhos. E o seu entendimento. Para que você. Nunca. Independente dos ataques. Que o diabo tem feito. Contra a tua vida sentimental. Financeira. Seja lá o que for. Porque o bicho é nojento. Porque o bicho é nojento. O bicho inventa de tudo. Contra você. Mas independente do que ele tem inventado. Eu venho aqui dizer a você. Que Deus. Ele nunca. Abandonou você. Ele nunca. Abandonou. Você. Ele nunca. Deixou você. De lá. E por que nada dá certo? Porque até hoje. Minha filha. Irmã Thaís Oliveira. Até hoje. Você não enxergou. Que tudo isso. Que você está passando. É estratégia do diabo. E o real propósito do diabo. É tirar você. Da fé. De que Deus é com você. Ele não quer que você acredite em Deus. Ele não quer que você. Acredite que Deus existe. Ou ainda que Deus. Ele é poderoso. Ou ainda que Deus. Ele está com você. Porque se você duvidar. De Deus. E é o que o diabo quer. E o diabo ele está fazendo isso. Ele oprimindo. Na vida financeira. Na vida sentimental. Fechando portas para você. O diabo ele está ali oprimindo. De diversas maneiras. Que é para você. Não enxergar. Que ele. É o principal. Causador. Do que você está passando. E para que assim você. Não acredite. Que Deus. Ele está com você. Mas a palavra de Deus diz. Que Jesus sabia. Que ele tinha vindo de Deus. E era para Deus. Que ele ia. Ou seja. O diabo não quer que você saiba. A terceira coisa. Que o diabo não quer que você saiba. É que você veio a este mundo com um plano. Você veio a este mundo com um projeto. Tem um plano de Deus. Para você. E nada do que está acontecendo. Vai tirar. Esse plano. Vai impedir. O plano de Deus. Para você. Eu venho aqui. Da parte de Deus. Dizendo a você. Que Deus. Minha irmã de guerra. Que Deus. Meu irmão de guerra. Ele. Ele tem um plano. Tão lindo. Para a tua vida. Ele tem um plano. Um plano tão maravilhoso. Para a tua vida. Ele tem um plano. Tão grande. Para a tua vida. Que nem você imagina. O quão lindo. E o quão grande. Deus. Ele pensa sobre você. É muito lindo. O que Deus tem para você. É maravilhoso. O que Deus tem para você. É grandioso. O que Deus tem para você. E vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus vai realizar. Um grande plano. Na sua vida. Deus. Ele vai realizar uma coisa grande. Uma coisa linda. Maravilhosa. E eu estou vendo agora. O diabo. Rangindo os dentes. Contra você. Eu estou vendo agora. O diabo. Rangindo os dentes. E abaixando as pontas. Colocando o rabo entre as pernas. E começando a perder a batalha. Desaparecendo. Da sua vida. Porque a fé. Está aumentando no teu coração. Porque essa é a minha missão. Essa é a missão do pastor Rodrigo Ferreira. Vim aqui nesse momento. Abrir os teus olhos. Te dar entendimento. E aumentar a tua fé. E o diabo. Ele perdeu. O diabo. Ele perdeu. Essa batalha. Você. Tome posse da sua vitória. Estou todo arrepiado aqui. Eu vou desmanchar. A obra. Do diabo. Contra a sua vida. E vai ser agora no final. Vai ser agora no final. Você vai ficar até o final? Diga aqui nos comentários. Eu vou ficar até o final. Você vai ficar até o final? Eita. Tem alguém que você quer. Que receba essa oração. De desmanche. Porque eu vou desmanchar a obra do diabo. Tem alguém que você quer. Que assiste essa oração. Ao vivo agora comigo. Então compartilha para ela logo. Compartilha com pressa. Vai lá no WhatsApp. Compartilha. Diz. Vem, vem, vem logo. Vem logo que eu encontrei um pastor. O pastor Rodrigo Ferreira. Um homem usado por Deus. E ele vai agora desmanchar. A obra do diabo contra a sua vida. Meus irmãos e irmãs. É com você que Deus está falando. Mas antes de orar. Museu que chegou agora. Aleluia. Eu pergunto a você. Você já semeou nessa obra? Você já semeou? Faça como essas duas irmãs que já semearam hoje. Dê um super chato. Faça com carinho. Faça com amor. Ajude a obra. Seja generoso com essa obra. Seja generosa. Ou então entre no propósito. Do terreno da igreja. Só falta agora mil e quinhentos reais. Para a gente pagar o terreno da igreja. É um terreno que nós adquirimos. Para construir uma casa de oração. Aqui embaixo na descrição. Aleluia. Tem o número da nossa conta. Do nosso Pix. Faça o seu propósito. Para que a gente termine de pagar esse terreno. Só falta mil e quinhentos reais. Amém? Glória a Deus. Tem um documento que nós tínhamos que consertar. Mas mil e quinhentos reais é o bastante. Tá? E Deus vai lhe honrar. Você que vai fazer esse propósito. Tá bom? Ou então faça um super chat. E ajude. Como eu vejo alguns irmãos ajudando. Na obra de alguns pastores amigo meu. Tá certo? Louvado seja Deus. Irmãos. Três coisas que o diabo não quer que você saiba. E você ficou sabendo agora. A primeira. Que ele está por trás. Dessa situação maléfica contra você. A segunda. Aleluia. De que o que Deus colocará na tua mão. Ninguém pode tomar. Porque é teu. Tem o endereço certo. E a terceira. Aleluia. Que Deus tem um plano para você. Esse plano. Não vai. Ser impedido. Através de Judas. O diabo queria parar o plano. De Jesus. O plano de Deus. Na vida de Jesus. Mas na verdade. O diabo só ajudou a cumprir. Porque verdadeiramente. Jesus veio para morrer. E para ressuscitar. Então não adianta. Não adianta. Eu venho aqui dizer. A você. Que não adianta. O diabo. Se levantar. Contra você. Através da saia. Porque o diabo usa. Muito. Muito rabo de saia. O diabo. Ele usa. Muitas. Mulheres. Com saias. Seres humanos. Com saias. Para atacar. O teu relacionamento. O diabo. Usa. Muito rabo de saias. Para atacar. A tua vida sentimental. Mas. Não. Adianta. Sabe por que. Não adianta. Porque. O que é teu. É teu. E o que Deus. Deu a você. Está dado. E ninguém. Exatamente. Ninguém. Pode roubar. Aquilo que é teu. Ninguém. E cada ataque. Que o diabo faz. Contra você. Ele só ajuda. Você. A viver o melhor de Deus. Ele só ajuda. Você. A viver o que Deus. tem de melhor. Para a sua vida. Deus. Deus manda dizer. Olha. Não te preocupas. Porque eu. Tenho. Preparado. Preparado. O melhor. Para você. Eu. Eu tenho. Eu tenho. Preparado. O melhor. Para você. E a mão de Deus. Está guardando você. A mão de Deus. Está protegendo. E dando grande livramento. Naquilo que é teu. Amém. Queridos. Por isso. Eu quero orar. Chegou a hora. De eu desmanchar. Toda a obra do diabo. Contra a sua vida. Você. Você ainda está aqui. Se você ainda está aqui. Diga. Eu estou aqui. Diga. Eu estou aqui. E eu vou desmanchar. A obra do diabo. Aleluia. Coloca a tua mão. Assim. Assim. Para cima. Com o celular na mão. Coloca a outra. Para cima. E recebe esta oração. Amantíssimo Deus. E amado Pai. Para esta pessoa. Que está aqui. Eu ordeno. Ao diabo. Saia. Em nome de Jesus. Toda a obra. De macumbaria. De feitiçaria. Toda a obra. De maldição. Todo o espírito imundo. Que tem se levantado. Para querer impedir. Para querer destruir. Para querer atrapalhar. Para querer machucar. Para querer trancar portas. Para querer causar enfermidades. Para querer. Aleluia. Causar transtornos. E infelicidade no casamento. Todo o espírito maligno. Todo o espírito maligno. Que vem. Para querer causar discórdia. Decepção e angústia. Eu amarro agora. No nome de Jesus. Pego e jogo fora. No poder do nome de Jesus. Receba a libertação. Receba a libertação. Você que está aqui. Você e sua família. Seu casamento. Seu emprego. O seu pão de cada dia. Está debaixo agora. Da bênção do Senhor. Multiplicações virão. Curas. Milagres serão restaurados. Tua vida sentimental. Será uma bênção. Tua família será liberta. Todos os vícios. Cairão por terra. E a mão do Senhor. Está sobre tua vida agora. E todos os projetos e sonhos. Serão realizados. E que o amor de Deus. Prevaleça nessa casa. E que tudo de bom. Portas se abram. Curas sejam realizadas. Milagres. Sejam acontecidos. E que você. Receba de Deus. O teu milagre. A liberação do que está preso. E a renovação de todas as coisas. Recebe do teu Deus a tua vitória. Eu desmancho a obra de Satanás agora. E quebro. Em nome de Jesus. Recebe a tua bênção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A vitória. Ela é sua. No poder. Do nome de Jesus. Amém família. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E que Deus te guarde. Aleluia. Irmãos. Nesses últimos dias. Eu não tenho conseguido fazer o culto à noite. E nós sempre fazemos culto. Às vinte e duas horas e meia. À noite. E eu não tenho conseguido. Mas. Por causa da obra que eu faço à noite. Mas. Hoje eu vou estar. Vou me esforçar para estar com vocês hoje à noite. Não sei. Talvez não dê também. Porque eu tenho uma reunião hoje à noite. Mas com certeza amanhã. Oito horas da manhã. Eu estarei aqui. E se hoje der para eu estar à noite. Eu estarei. Às vinte e duas horas e meia. Tá bom família? Eu amo vocês. Vocês moram no meu coração. E eu estou orando por vocês. E permanecerei orando. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Creia na sua vitória. Porque o diabo já caiu por terra. Tá? Eu convoco você. A entrar no propósito do terreno da igreja. Falta apenas mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. Era dezesseis mil. Só falta agora mil e quinhentos reais. Dê a sua contribuição. Faça o seu propósito com fé no coração. Faça o seu propósito com fé no coração. Tá? Coloca aqui nos comentários. Diga assim. Esse propósito é para o terreno da igreja. Aqui na descrição está o número da conta. O número do Pix. Para que você faça o propósito. Para que a gente pague no terreno da igreja. Eu aguardo o seu propósito. Para orar por você. Confirmando a tua vitória. Em nome de Jesus. A paz. Até logo mais. Às vinte e duas horas e meia. Em nome de Jesus.